Não compreendo o teu agir Aqui estou, eis-me aqui Eu não entendo como te conhecer e não te amar Amor igual ao teu, não vou achar Não compreendo o teu agir Aqui estou, eis-me aqui Eu não entendo como te conhecer e não te amar Amor igual ao teu, não vou achar Tu és perfeito e tão autêntico Maravilhoso e verdadeiro Tu és perfeito e tão autêntico Maravilhoso e verdadeiro Nunca falhasse e nem falharás És tão perfeito e tão autêntico Tu és maravilhoso e verdadeiro Nunca falhasse e nem falharás És tão perfeito e tão autêntico Hoje eu quero agradecer a Babi Gonçalves Por dividir essa linda canção conosco Eu quero agradecer a Babi Gonçalves